Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos sejam bem. Antes de começar nossa aula de hoje, nossa aula de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de clínica fundamental 2, facultando o seu aluno no seu dia de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça de esta aula, por favor, me avise para remover-los na edição. Então, meus jovens, já fechado o PowerPoint, já iniciado o computador. Vamos aqui abrir a aula de Oi, que é sobre equilíbrio de precipitação. Então, continuando aí a nossa aula sobre alguns equilíbrios que nós temos dentro da química, temos aí o equilíbrio de precipitação, né? Então, precipitação aqui tem a ver com a solubilidade de compostos pouco solúveis, via de ré, compostos iônicos. Então, na aula passada, o que é que nós vimos, né? Na aula passada, nós falamos sobre a teoria dos eletrodos, né? De certa forma, fizemos aí uma rápida revisão sobre esse conteúdo. Vimos também o equilíbrio de ácido base. Nós vimos os tipos de equilíbrio em função de ácido base, também falamos sobre indicadores de ácido base. Fizemos aí uma breve revisão sobre PKA e PKB. Vimos também que isso tem a ver com o par ácido base de um ácido fraco ou até mesmo de um ácido forte. Então, quando a gente trata de compostos insolúveis, o que a gente quer dizer, afinal? Toda mistura, nós já sabemos isso desde a Fundamental 1, toda mistura pode ser considerada uma solução se as fases forem homogêneas. Ou seja, se eu consigo diferir quem é solúdo e quem é solvente, como é o caso da mistura de sal de cozinha e água. Mas, é claro, todo solvente possui uma capacidade de se dissolver, só que haverá um momento em que o excesso de soluto, ou seja, a quantidade muito grande de um sal de cozinha na água, pode causar a insolubilização desse sal. Então, como todo solvente possui um limite de solubilidade, em uma dada quantidade, não permite que o soluto seja dissolvido. Então, é isso que eu estava falando para vocês. Então, vai existir uma certa quantidade do soluto do solvente e quem vai editar essa capacidade de dissolver é o solvente. O excesso, que não é dissolvido nesse tipo de solução, nós chamamos de precipitado ou corpo de fundo. Então, todo solvente possui esse limite, mas a concentração que o solvente em relação ao soluto pode atingir, isso depende da concentração do soluto. Então, vamos imaginar a dissolução do cloreto de sódio em água e o que aconteceria se nós pudéssemos enxergar microscopicamente o que está acontecendo em uma solubilização de um sal. Então, nós temos aqui o sódio, que é a bolinha amarela, e o... perdão, o sódio, que é a bolinha azul, que é a menorzinha, e o clórico, o cloreto, que é essa bolinha amarela. E nós estamos vendo aí moléculas de água. Como vocês já estão vendo por aí, a molécula de água tem uma orientação dipolar, ou seja, ela possui polos positivos e negativos dentro da sua estrutura molecular. Então, o que significa dizer, de fato? Quando a água entra em contato com a estrutura cristalina do sal, como é o caso do cloreto de sódio, vai haver um direcionamento das cargas positivas e negativas da molécula para o íon. Então, se nós temos o cloreto, que ele é um ânion, ou seja, um íon de carga negativa, vai ser orientado para o lado positivo da molécula de água, que está justamente nos seus hidrogênios. A recíproca é verdadeira. Então, vamos colocar aqui outra molécula de água. Apresentando aqui as ligações com o dipol com o íon. E aqui nós temos o sódio, o íon de sódio positivo. Então, a carga negativa da água vai interagir com o sódio. Então, aqui nós temos um tipo de ligação, que nós já vimos, que está chamado de íon de pólo. Por quê? A interação dipolar entre íons, entre cor de sódio e água. E aqui a gente consegue perceber. Quando a molécula de água vai se aproximando na estrutura cristalina do corredo de sódio, a gente percebe que, além da orientação da molécula de água em direção à estrutura colúmbica, ou seja, da própria carga negativa e positiva do corredo de sódio, elas também vão se atraindo frente à molécula de água, como a gente conseguiu observar junto nesse desenho e aqui nessa animação. Ou seja, se nós já sabemos, que semelhante dissolve semelhante, corredo de sódio, polar, uma substância iônica, polar, e a água, uma substância molecular, polar. São semelhantes entre si, dissolve-se entre si. Então, o que vai acontecer é que vai haver uma certa quantidade de moléculas de água a fazer essas ligações do tipo íon dipolo. Então, nós temos isso daqui ocorrendo com uma quantidade inumerável de vezes. Uma quantidade tão grande que a gente não consegue imaginar, porque a gente já sabe que a estrutura microscópica do átomo permite esse tipo de coisa. Então, se nós temos uma baixa concentração, por exemplo, 0,01 mol por litro, isso ocorre a nível de uma concentração 0,01 mol por litro. Então, parte das moléculas da água vão estar ligadas aos íons sódio e cloreto e ainda sobra solvente como um todo. Só que eu vou aumentando a concentração. Então, eu chego a 0,01 mol por litro. Então, a diferença de soluto que eu adiciono dentro da solução, esses 0,99% em mols de prepsódio dentro da solução, vai ser encampado pela água. Então, menos moléculas de água vão estar disponíveis. Eu vou aumentando a quantidade de produto sódio que eu vou adicionar dentro do balão. O que vai acontecer? Vai acontecer que nenhuma molécula de água vai poder estar disponível para a entrada dos novos íons sódio e cloreto. O que vai acontecer é que o sólido do soluto adicionado vai passar direto e fica no fundo do balão e não se dissolve. Então, por isso que nós temos esse problema da capacidade que um solvente tem em dissolver. E como é que a gente pode ver o passo a passo da dissolução do cloreto de sódio? Então, nós temos o cloreto de sódio, propriamente dito, no estado sódio, na presença de água, forma o que? Composto a corso, cloreto de sódio. O cloreto de sódio em si, ele é um eletrólito forte, ou seja, ele é um sal que tem um alto grau de dissociação. Muita gente sabe que já forma sódio e cloreto em solução. Se a gente somar as etapas da reação, nós temos a reação líquida que vai ser cloreto de sódio, sólido na presença de água líquida, igual a sódio mais com cloro menos. Ou seja, a dissolução do cloreto de sódio permite que os íons Na mais e Cl menos estejam em solução. Portanto, a dissolução de um composto químico em questão vai depender de como o soluto interagirá com o solvente. Então, nós já sabemos disso, nós já sabemos também que existe uma influência muito forte da estrutura eletrônica dos compostos para que tenhamos aí uma interação soluto-solvente. Então, como eu havia falado para vocês, quando o espaço de interação entre soluto e solvente praticamente inexiste com a interação soluto, o solvente deixa de fazer a sua função, que é o que? Dissolver o soluto. E aí forma-se o precipitado. Então, quando nós chegamos no nível em que o solvente não é capaz de dissolver aquele soluto, então, estamos aí na situação de formação de precipitado de corpo de fundo. Experimentalmente falando, quando o solvente ou a solução não consegue mais dissolver nenhuma quantidade extra de soluto, nós dizemos que a solução está saturada. Então, quando chegamos no nível de formação de precipitado, por exemplo, no tubo de ensaio, nós chegamos na solução saturada. Então, a solução não permite mais dissolução de soluto. Então, vamos aqui, a título de exemplo, vamos aqui pegar alguns valores de solubilidade de alíxido de prata, ou seja, floreto de prata, floreto de prata, prometo de prata e odeto de prata. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Nós temos o AGF, que é o floreto de prata, que ele tem uma quantidade enorme de solubilidade, quase 2 kg por litro. Isso porque temos o floreto. Agora, observem quando chegamos no coloreto de prata. No coloreto de prata, a sua solubilidade cai mais de 1 milhão de vezes, porque nós estamos aqui na situação de miligramas por litro, ou seja, 2 miligramas por litro. Quando a gente chega no AGBR, nós temos diminuição também de 10 vezes em relação ao coloreto de prata, a GCE. Então, nós temos 1,88 por 10 a menos 4 gramas por litro. E o odeto de prata, que é o mais extremo de todos, nós chegamos aí a uma diminuição a 10 a menos 6, ou seja, 1 bilhão de vezes mais insolúvel que o floreto de prata. Então, o que significa dizer? Se eu tiver uma solução desses sais e eu atingir aproximadamente essas concentrações, então eu vou ter uma solução no mínimo saturada. Ultrapassei o nível, ultrapassei a quantidade desse sal dissolvido na solução, então eu vou ter uma solução saturada. E aí a gente consegue perceber quais são os solutos que são poucos, que são poucos, que são muito solúveis em água. O AGF, o floreto de prata, a gente percebe claramente a sua altíssima solubilidade, ao mesmo tempo que o iodeto de prata, ele tem uma baixíssima solubilidade dentro da série de aleitos de prata. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que os sais que são poucos solúveis, eles saturam rapidamente a sua própria solução. Então, imagine só a quantidade, a precisão que eu preciso ter de uma máquina, de uma balança, para pesar 2 microgramas para cada lei de solução. Então, praticamente, a gente, em um laboratório, principalmente na graduação, a gente prepara 50, 100 mililitros, né? Então, imagine 100 mililitros de uma solução com essa concentração, né? Então, imagine a precisão que eu preciso, a precisão que eu preciso, imagine só a precisão necessária para que você consiga ter, pelo menos, um micrograma por litro na solução. E aqui nós estamos falando de erro de operador, erro de balança, erro de calibração, erro durante a preparação, erro de acondicionamento, erro de balão, né? Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui, né? Além do sais pouco solúveis saturarem rapidamente, a gente percebe também que existe um componente que é o tamanho da partícula. Então, observem que, quando nós temos aqui os precipitados, do lado direito, precipitados, quando nós temos os precipitados dos alentos de prada, além do aspecto ser diferente, porque nós temos aí tamanhos de gramas diferentes, nós temos cores diferentes, né? Então, isso está intimamente relacionado à estrutura cristalina dos sais precipitados. Então, é uma coisa muito interessante a gente ver que, por exemplo, o corrente de prata, ele se escurece frente à luz visível, né? Ou seja, se nós estamos... Eu já tive uma lente dessa, quando você utiliza uma lente, ela é... acho que o nome é transition, né? Então, o que acontece? Você sai na rua, né? Então, sei lá, nove horas da manhã, tarde e dia, né? Sol, céu claro. E aí, o que acontece? Os raros luminosos que atingem a sua lente, a lente do seu óculos, ela reage fotoquimicamente, que aí forma a prata. E a prata escurece, e aí você tem ali a lente de armino escurecida. Então, agora, né? São seis e meio, né? Praticamente, não tem mais luz solar, já está de noite, e o que acontece? Nós temos a reversão da reação. Então, a prata, ela reage com o coureiro que ficou solto dentro da estrutura cristalina e volta a formar a liceia, que tem uma estrutura, que tem uma estrutura cristalina, né? Cristalina e também translúcida. Então, a lente volta ao normal. E é interessante dizer que essa reação, ela envolve um elétrico. Então, quando ela é estimulada pela luz, né? Que é justamente esse elétrico que vem do fóton que vem do sol, nós temos a G com Cl-. Então, a reação química, na verdade, a reação fotoquímica existente do coureiro de prata nas lentes transistão vem justamente daí, né? Então, sendo a prata fotossensiva, fica escurecida. Quando você não tem mais luz para promover essa reação, você tem aí o clareamento da lente, né? Porque essa reação, ela é diversiva. E antigamente, na época do filme, o brometo de prata é utilizado para fazer a revelação de fios, né? E o brometo de prata, ele é sensível à luz infravermelha. Então, a luz infravermelha, ela também faz essa reação e ela dissocia a prata do bromo, né? Então, para evitar que isso acontecesse, inclusive, meu pai já trabalhou com isso, em relação de foto, eu utilizava uma lâmpada infravermelha, que é uma lâmpada vermelha, né? Aliás, sem fio remédio não, uma lâmpada vermelha, de cor vermelha mesmo, né? Estou na linha dos, acho que era 650 mil non-métros, né? Então, a lâmpada vermelha impede que haja a dissociação do AGBR, porque ele não é reversível com a réplica de prata, né? E o AD de prata, ele não é tão aplicado assim, mas ele tem importância que incostou quando a precipitação, né? Então, pelo menos, onde eu conheço, eu não vejo muita aplicação de AGI, mas é um exemplo legal de precipitação com partículas finas. Essas partículas finas, quando interagem com a água, são o que nós chamamos de coloide, né? Então, quando estuda-se a reação de precipitação de sais pouco solúveis, além da precipitação em si, como vocês estão vendo, também se estuda a cor do precipitado e qual é a interação que vai haver do precipitado com o solvente, no caso, A, certo? Então, qual é a conclusão que a gente tira aqui? Que os sais pouco solúveis saturam rapidamente a sua própria solução. Então, por isso que esse tipo de reação tem tanta, tem tanto tipo de estudos relativos a esse equilíbrio. Certo? Então, Jovens, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma pessoa que quer te perguntar. Por favor, fique à vontade. Por enquanto, está de boa, professor. Ótimo. Você já sabe, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, algum que vocês não souberem ou não tenteem, tiverem alguma coisa, peguem papo, por favor, fique à vontade, tá? Então, estou de olho aqui no chat. Se vocês quiserem mandar alguma coisa por lá, estou de olho no senhor, viu? Muito bem. Então, vamos agora tratar da parte quantitativa do equilíbrio de precipitação, né? Então, quando o equilíbrio de precipitação ocorre entre dois íons, ou seja, um cátion ânimo, e forma-se um sal pouco solúvel, nós temos, imediatamente, a formação do equilíbrio de solubilidade, o equilíbrio de precipitação. Então, a constante associada à precipitação, né? Ou seja, aquela quantidade termodinâmica que a gente consegue saber se um sal é muito pouco solúvel, é chamada de constante de solubilidade. Pode ser KPS ou simplesmente KS. De onde sai essa constante? Então, vamos imaginar aquela solubilidade de um sal pouco solúvel em água. Então, vai haver uma fração que forma cátions e forma ânimos e tem a sua respectiva estecometria. Então, está aqui a água. Quando a gente monta a constante de equilíbrio conforme a lei da ação das massas, o que a gente consegue observar é que nós temos a concentração do cátion do ânimo elevado às suas estecometrias, porque A e B são quantidades estecometrias, dividido pela concentração do sólido. Então, dentro da termodinâmica, dentro do equilíbrio químico, como se trata de um sólido e a sua concentração é constante, o termo concentração de XY incorporado dentro da constante de equilíbrio. E aí, o produto da constante de equilíbrio vezes a concentração do sólido vai ser igual ao KPS, a constante do produto de solubilidade. Então, o que sobra para a gente aqui o KPS vai ser igual ao produto das concentrações dos cátions e dos ânimos elevado aos seus fatores estequiométricos no equilíbrio. Portanto, saber como a equação está equilibrada ou está balanceada é fundamental para poder determinar os KPS dos sais pouco solubres em A. Então, como eu havia falado, pela estequiometria da reação é possível tanto determinar a quantidade de íons dissolvidos quanto a constante de equilíbrio. Como é que faz isso? Vamos considerar mais uma vez a dissociação do sal pouco solúvel aqui XY sólido formando X mais aquoso bem Y menos aquoso vezes os seus respectivos índices estequiométricos. Então, se a constante do produto de solubilidade é igual a esse produto que nós já vimos podemos calcular a concentração de um dos compostos ou seja, a picante o ânimo levando em conta o equilíbrio. Ou seja, se nós considerarmos que a concentração dos compostos é igual então, podemos fazer a seguinte coisa vamos dizer que seja igual completamente a X então, eu tenho que X elevado a A vezes X elevado a B mesma base somos expoentes e no final a gente consegue calcular a concentração daquele íon fazendo o cálculo de raiz quadrada ou seja, X mais é igual a raiz quadrada de A mais a raiz melhor dizendo de A mais B da de KPS então, vamos aqui colocar isso em prática vamos calcular a concentração dos íons prata e cloreto dos íons prata e cloreto sabendo que a constante de solubilidade do KCl aliás, do AgCl é 1,8 vezes 10 a menos 10 então, vamos fazer aqui o passo a passo em que nós temos nós temos aqui a solubilização do AgCl para homenagear mais com 0,5 então, pela esteca metade da reação ela é 1 para 1 ou seja, 1 de prata para 1 de cloreto então, se KPS é igual ao produto das concentrações de prata e cloreto e isso é igual a 1,8 vezes 10 a menos 10 lembrando que aqui a concentração é em mol por litro e considerando também que essa concentração seja verdadeira a gente tem o que? prata ao quadrado é igual ao KPS 1,8 vezes 10 a menos 10 consequentemente qual vai ser a concentração de prata a raiz quadrada dessa expressão ou seja, 1,8 vezes 10 a menos 10 elevado a meio e no final das contas nós temos que a concentração de prata utilizando a constante de solubilidade do AgCl é igual a 1,34 vezes 10 a menos 5 e como a concentração de prata é igual a de cloreto então nós temos também que a concentração de cloreto é igual a essa mesma concentração 1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro então beleza se a gente tiver uma relação para 1 dá para entender direitinho agora vamos ver para uma relação diferente 2 para 1 então KPS desse equilíbrio será KPS igual a prata ao quadrado de concentração de sulfato elevado a 1 sulfato de prata então vocês podem ver nós temos duas pratas aqui duas pratas ali duas pratas um sulfato aqui um sulfato ali nós temos um sulfato então está balanceada a reação então nós podemos calcular a concentração de prata fazendo essa consideração se duas vezes a concentração de prata é igual a concentração de sulfato então nós temos que a concentração de prata vai ser a raiz cúbica do KPS quando eu faço essa conta eu chego que a prata no sulfato de prata se a gente supor essa solução fica igual a 2,29 vezes 10 é menos 2 mol por litro agora como a concentração de sulfato é duas vezes a concentração de prata então o que vai acontecer é que a concentração de sulfato será duas vezes o valor que eu encontrei ou seja 4,58 vezes 10 a menos 2 mol por litro de sulfato qual é a necessidade da gente estudar isso? vocês vão utilizar isso lá na quinta analítica quantitativa porque vocês terão baseado na estacrometria da reação vocês podem determinar o teor de cloreto teor de prata ou o teor do cátion de um ano que vocês estejam interessados portanto saber esse tipo de congelação no equilíbrio quinto é fundamental para que vocês possam ter a resposta correta então é então é assim que a gente faz para fazer a determinação das concentrações via constante de absorvibilidade agora vamos pegar aqui um salvo pouco conhecido que é o acenato de magnésio né que é proposto escuro então o acenato de magnésio né então este aqui é o magnésio e este aqui é o acenato quando a gente trata da sua dissociação nós temos três mols de magnésio com um mol na verdade dois mols errei aqui na verdade eles são dois mols dois mols aqui é quadrado então quadrado aí então aqui é 3 aqui são 3 e aqui são 2 na verdade é 5 5 para a raiz quinta não é raiz quinta deixa eu calcular aqui rapidinho 5 2 elevado a 20 11,5 vezes 10 a menos 4 e como arsenado na relação de 3 meios vamos multiplicar esse valor por 3 e o de por 2 então é 1,72 agora sim 1,72 vezes 10 a menos 4 então se eu não tiver errado essas contas então 2 elevado a menos 20 mais quinta resposta exatamente então olha só então por essa relação por essa relação estequiométrica entre o acenato e o magnésio nós temos aqui 3 magnésios aqui e 3 magnésios ali nós temos 2 arsenatos aqui 2 arsenatos ali e a equação da balanceada então como a gente já viu nós vamos elevar as potências dos coeficientes ecolométricos que estão nos produtos então o magnésio elevado ao cubo o arsenato elevado ao quadrado quando nós temos a correlação de concentração por conta da estecavetria da reação a gente chega na raiz quinta do KPS para achar a concentração de magnésio então quando a gente faz isso a gente acha a concentração de 1,15 vezes 10 a menos 4 mol por litro e pegando essa relação 3 para 2 de magnésio para arsenato a gente acha que a concentração de arsenato na solução está saturada portanto esses são os limites de solubilidade desses compostos que a gente consegue determinar rapidamente analisando dessa forma o KPS portanto todas as vezes que vocês quiserem todas as vezes que vocês quiserem utilizar KPS para determinar ou para conhecer como tal composto irá se dissolver em água é dessa forma que se faz certo? muito bem meus jovens até aqui tudo bem? tem alguma dúvida como vocês gostam de perguntar? vocês estão entendendo direitinho isso daí? que é uma coisa como vocês podem perceber não é uma coisa tão você não tem tantos senões como tem no equilíbrio de ácido base porque a reação é super simples super direto então dá para dá para ser bem mais direto do que no fibro de ácido base muito bem? então você já sabe se vocês quiserem dar alguma coisa só mandar ali no chat ou falar ali para nós tá? muito bem jovens nós vimos que portanto nós vimos aí que a solubilidade ela depende da concentração das substâncias mas também temos um detalhe nós temos aqui que o equilíbrio pode ser influenciado não somente pela concentração dos reagentes ou dos produtos mas também pela temperatura do equilíbrio todos os equilíbrios que nós encontramos nos livros textos e tudo mais eles são medidos a 25 graus Celsius quer dizer é uma temperatura fixa é considerada temperatura ambiente mas a pergunta que a gente faz é e se eu aumentar ou se eu diminuir a temperatura eu posso eu posso mexer na solubilidade do composto? com certeza vocês podem ver aqui nesse grau de solubilidade versus temperatura vocês observam como o poder de prata aumenta a sua solubilidade quando aumenta a sua temperatura então em último caso que eu estou modificando eu estou modificando a constante de modo que eu estou tendendo a reação para o lado da formação da prata e do coreto que é o que prevê o princípio de Le Chatelier que o equilíbrio se estabelece no sentido em que o equilíbrio está sendo deslocado então nós temos isso com o coreto de prata mas nem todo sal influencia a sua solubilidade quando se aumenta a temperatura nós temos aqui o sulfato de baia que está descrito aqui que é um sal de fato pouco solúvel mas praticamente a sua é difícil de falar a sua solubilidade praticamente não varia depois de 20 graus diferentemente do coreto de prata que aumenta de forma exponencial quando se aumenta a temperatura então cada caso é um caso não dá para generalizar as formas de como a temperatura influencia no sal pouco solúvel porque a termodinâmica do processo de solubilidade é completamente diferente mas também nós podemos ter uma diferença de concentração pelo menos um dos íons nós chamamos isso de efeito do íon comum então como é que seria isso o efeito do íon comum como já sugere é o efeito no qual o equilíbrio se desloca ou para a formação de mais precipitado ou para a solubilização do precipitado então pelo princípio de Le Chatelier é possível alterar o equilíbrio de qualquer natureza alterando sua temperatura como nós já vimos que a constante de equilíbrio é alterada pela variação da temperatura do sistema ou alterando a concentração dos reagentes então é que nós temos nós temos de fato nós temos de fato nós temos de fato o deslocamento do equilíbrio de modo que de modo que nós temos o restabelecimento de mais só do formato ou mesmo da própria solução do hidróxido de alumínio por conta do excesso de um desses reagentes então quando a concentração dos reagentes ou dos protôs são alterados o sistema vai se colocar no sentido oposto do equilíbrio está sendo alterado então vamos supor se aumenta a concentração de hidróxido e hidróxido desse lado o que vai acontecer pelo próprio equilíbrio ele vai ser deslocado para essa formação de produtos porque aí se está desequilibrado quando você move o hidróxido para formar o hidróxido de alumínio você compensa pela formação de produto você compensa o excesso de reagentes ou então o contrário eu removo eu removo eu diminuo a concentração do sólido então eu vou tirar ali alguns miligramas do sólido o que vai acontecer eu tenho menos produto em relação aos reagentes o que vai acontecer vai formar os reagentes vão se consumir muito mais para que se atinja o equilíbrio então o princípio deste TLE é dessa maneira você consegue fazer o reequilíbrio da equação com o próprio equilíbrio em si mas o que acontece é o seguinte nem sempre nós temos essa nem sempre nós temos esse esse raciocínio acontecendo por quê? porque o equilíbrio químico ele é uma coisa extremamente complexa para vocês terem a ideia da complexidade no caso aqui do alumínio com a hidroxila você já percebe que nós temos aqui um efeito de pH então o que é que nós temos de fato quando nós estamos utilizando um equilíbrio de complexação no caso do perdão de precipitação no caso do de alumínio é que o pH ele vai influenciar de uma forma direta na produção desse composto então em água o que é esperado ter de espécies químicas que não somente o alumínio o alumínio e o hidróxido nós temos as espécies que nós chamamos de intermediárias então nós temos L3+, nós temos aqui um subhidróxido nós temos aqui outras espécies químicas que vão estar associadas a hidroxila nós temos hidroxido de alumínio propriamente dito e nós temos o aluminato que é nada mais do que quando nós vamos aumentando o pH nós estamos diminuindo a concentração de H+, e aumentando de OH- então o excesso de OH- em solução permite a formação do aluminato então o que vai acontecer é que nós temos aqui vários equilíbrios que estão acontecendo em função do pH então nos pH entre 3 e 3 e 7 nós temos aqui o AL3+, ou seja quando o meio está levemente ácido para neutro nós temos aí uma certa predominância do íon alumínio quando o pH ele está entre 3 e 3 e 7 também nós temos aí uma concomitância na formação desse composto aqui ALOH2+, então o que é isso? esse composto é uma junção de um alumínio com uma hidroxila então há uma formação desse composto aqui ALOH2+, por quê? porque como eu estou aumentando o pH eu estou diminuindo a concentração de H+, em solução então ao mesmo tempo que a concentração de alumínio metálico diminui a concentração dessa espécie intermediária aumenta então junto com o aumento da concentração dessa substância em função do pH nós temos outras espécies sendo formadas então o pH entre 4 e 8 forma esse outro aqui ALOH2+, por quê? porque essa espécie intermediária ALOH2+, na presença de um alumínio forma o quê? forma ALOH2+, então mais uma vez à medida que o pH avança durante o experimento a gente consegue perceber que as hidroxilas vão participando da estrutura química do alumínio até o passo quando se chega na solubilidade do hidróxido de alumínio que aí nós temos o quê? ALOH2+, com H- aí chegamos aqui com ALOH3 sólido para condidito então entre essas etapas nós temos a formação do hidróxido de alumínio isso entre pH 5 e 8 então essa reação ocorre entre os pH 5 e 8 e acima de pH 6 mais ou menos aqui quando o pH da solução aumenta bastante a concentração dessas espécies intermediárias diminui e forma esse caboclo aqui que é o aluminato então aluminato ele é um composto de coordenação nós vamos ver isso na próxima aula e que se trata desse composto de coordenação trata-se simplesmente do hidróxido de alumínio com uma hidroxila a mais com ALOH4 menos então nós encaixamos aí mais um mais um hidroxila no hidróxido de alumínio mas como é que isso acontece né deixa eu abrir aqui a aula que eu dei com os meninos mais cedo que eu falei sobre do teoriácido base de Lewis eu fiz uma simulação conturacional mostrando como é que a hidroxila se encaixa dentro do alumínio então olha só deixa eu colocar aqui deixa eu carregar aqui então olha só então isso aqui é um cálculo computacional que nós temos aí o hidróxido de alumínio na presença da hidroxila né então vocês podem perceber que o hidróxido de alumínio né ele é um composto que ele é um trigonal planar então ele é um um composto que tem uma geometria plana né porém na presença da hidroxila nós temos a formação de um composto tetraédrico que é a tendência de formação desse composto apesar de ele ser da família 13 né então ele sendo ele da família 13 ele tem capacidade aí de expandir os seus o seu arquiteto e por isso mesmo permite esse tipo de coisa mas o que é interessante observar o hidróxido de alumínio ele é um composto que ele é positivo porque ele tem um cátion alumínio e nós temos aqui as hidroxilas com carga negativa então o que acontece se a gente pensar na reação ácido-base de Lewis nós temos exatamente o que está ocorrendo nós temos exatamente o que ocorre dentro de uma reação da formação do alumínio então essa bolinha prateada né cinzentada sei lá é o alumínio e esses pontinhos de vermelho e branco é o rio hidroxilo e aqui a gente observa como a hidroxila é negativa e o alumínio tem uma carga positiva quando você vai aproximando esses compostos um do outro a gente observa que a gente observa que a geometria do alumínio do hidroxilo de alumínio se modifica na frente do hidróxido porque você tem uma carga positiva no átomo central desse composto e a hidroxila negativa obviamente por conta da aproximação acaba alterando essa geometria do composto de coordenação então naturalmente por conta dos efeitos eletrostáticos da natureza se você tem um carga positiva e um carga negativa a tendência é atrair então se a gente pudesse enxergar microscopicamente como que a hidroxila pudesse entrar na estrutura cristalina do hidróxido de alumínio seria exatamente dessa forma aí certo? então vocês podem perceber que a ligação não existia e a ligação começa a ser formada a uma certa distância até que há um momento em que existe uma distância cuja energia é mínima e é aí que a reação termina então bem interessante isso daí e também é relativamente simples de fazer utilizando o óleo certo? se tiver interesse depois eu passo aí um passo a passo para você fazer aí no seu computador certo? então vamos voltar para a nossa aula deixa eu ver muito bem então como vocês viram nós temos aí tanto aspecto microscópico da formação do aluminado quanto nós temos aí a parte quantitativa das espécies quinta-formadas vocês podem me perguntar mas qual é a função para a gente saber de quem está formando quem dentro de uma célula sei lá dentro de um composto que tenha alumínio né uma dessas situações é justamente que nós temos um sistema de tratamento de águas e eu tive a ideia de mostrar isso para vocês porque recentemente eu publiquei um trabalho com uma amiga minha lá da Federal do Ceará que a gente publicou um trabalho de uma revista boa com a Chuchu que é do trabalho de doutorado dela né de uma mãozinha a gente ajudou a jovens olha só que legal o trabalho de doutorado dela tem a ver com a aplicação de métodos de tratamento de esgoto utilizando métodos que não utilizem reagentes químicos muito agressivos né então deixa eu ver se consigo abrir então esse trabalho então esse trabalho a gente conseguiu publicar nessa revista que é bem boa e até brinquei com a Julinha em dia desse dizendo que ela está ficando famosa aqui na USP porque o pessoal gostou demais desse trabalho né então deixa eu aqui tá funcionando oxi mas beleza então deixa eu entrar aqui com os credenciais deixa eu jogar continuo não quero salvar meu filho vamos vamos a via que é lindinha a via não é não pronto então vamos aqui ver o pdf deixa eu mostrar um negócio pra vocês né pra vocês verem que o equilíbrio ácido-base na verdade os equilíbrios em geral eles estão todos eles estão todos associados entre si então deixa eu se consigo baixar aqui meu amigo o negócio está lascado o que o que Vamos. Eu não estou conseguindo baixar, mas enfim, vamos porque senão a gente não acaba só a aula hoje. Então, o trabalho da Julien de doutorado trata justamente da eletrocoagulação, ou seja, você tem uma célula que conduz elasticidade, então você também é um eletrógico, você tem lá algo metal que consegue ser floculado. floculado porque, por exemplo, ferro e alumínio, o ferro, os íons ferro 2, ferro 3 e o alumínio, ele sofre hidrólise da água, na presença de água, melhor dizendo, e aí eles formam seus hidrólise respectivos, como a gente acabou de ver aqui na apresentação. Então, olha só que interessante, nós temos aqui uma fonte comum, nós temos um osciloscópico colocado no conversor, então com a ideia, como a fonte emite energia do tipo DC, do tipo de corrente contínua, nós fizemos o pulso da corrente, então dentro de uma frequência, nós pulsamos a corrente, essa corrente ela é despejada dentro de uma célula eletroquímica, tem uns eletrodos lá, de aço, nós fizemos dois aço inoxidável para 104 e de uma liga de alumínio. E aí, vamos aqui para o que interessa. Então, fizemos aqui a medida de taxa de corrosão, ou seja, quanto que o eletrodo perdeu na operação de retroagulação, que isso tem a ver também com a eficiência do processo, aqui o que importa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o tempo de operação em função do pH. Então, vocês podem perceber que o pH vai aumentando, então o pH aumenta por quê? Porque existe um equilíbrio ácido-base associado a equilíbrio de formação de precipitados. Aqui são duas moléculas antibióticas, que é a trimetoprima e a amoxicilina. Então, olha só, não tem somente para alumínio, inclusive foi daqui que eu tirei aquela figura, mas também nós temos para o ferro. O ferro também pode formar espécies intermediárias. E a análise, quando a gente faz aqui a análise da medição do pH em função do tempo de operação de retroagulação, a gente percebe que formam essas espécies. E quais são as espécies que são predominantes, pelo menos no intervalo de pH? É hidróxido de ferro 2 e não exatamente o hidróxido de alumínio, mas sim alumínio 3+, de alumínio elementar junto com outras espécies intermediárias. E como existem reações, nós temos aqui um processo eletroquímico ocorrendo, nós temos o envolvimento de elétrons. Então, carga negativa está associada a esse processo junto com o equilíbrio ácido-base. Então, mais uma vez fizemos aí uns cálculos computacionais, determinamos aí onde as cargas positivas ficam mais evidentes e a gente conseguiu juntar essas informações, ficou um trabalho bem bonito. Então, nós temos aqui o mecanismo de oxidação do ferro, aqui é o ferro 2 e o ferro usa isso oxida com oxigênio insolvido em água e aí nós temos a formação, nós propusemos aqui a formação do mecanismo de formação do hidróxido de alumínio, perdão, do hidróxido de ferro, que não era previsto lá naquele diagrama. E aqui mais umas coisas computacionais, os orbitais moleculares, tanto da amoxicilíndrica, essa molecula de K, aliás, S de K, C e D e a trimetroprima, conseguimos tirar algumas propriedades experimentais, o trabalho ficou bem legal. E aí a gente conseguiu determinar por que um eletrodo era corroído na presença de um molécula e o outro era passivado. Então, a gente consegue, com essas informações, a gente consegue juntar tudo num bolso só e a gente consegue tirar boas informações, como essa que eu mostrei para vocês. Aqui a gente consegue, por uma análise não somente computacional, mas também uma análise experimental, a gente consegue saber como é que as substâncias como um todo se comportam frente a uma determinada coisa. Então, os flocos de hidróxido de alumínio e hidróxido de ferro servem para remover aquelas moléculas que nós já vimos, que é a trimetroprima e a amoxicilíndrica, por conta da sua estrutura cristalina. Então, ocorre uma dissorção, ou seja, a molécula interage com o precipitado e a gente consegue remover por flotação. Elas são mais leves que a água, então fica no subrenadante. A gente consegue remover essa quantidade de matéria orgânica por esse método. É um negócio muito interessante, é muito bonito. E a gente conseguiu publicar nessa revista e está tendo um retorno muito bom. Inclusive, gente de fora do país, gente do Egito, gente do México, gente de todo mundo desse mundão aí vem atrás de me pedindo a cópia do artigo. E, claro, a gente excede sem problema nenhum. Então, meus jovens, essa aí é uma das aplicações mais interessantes que eu achei para vocês, para a gente mostrar aqui que é importante saber como que a gente consegue enxergar ou vislumbrar um tipo de aplicação desse monte de coisa que a gente tem no curso de química, né? E tem aplicação de bastante, certo? Então, além da própria reação de precipitação ou até mesmo do efeito lio comum, nós podemos ter justamente a adição de um outro composto que possa dissolver o precipitado em questão. Mais uma vez, nós temos o hidróxido de alumínio. Então, o hidróxido de alumínio pode formar, por sua solubilidade, o iolumínio e o OH- propriamente dito, mas nós podemos adicionar amônia. Amônia é um dos ligantes em química de coordenação, mas utilizado para você fazer os tais complexos, né? Então, o que é um complexo, nós vamos ver isso na hora que vem, mas já adiantando, o complexo é quando eu tenho o composto molecular ligado a um cátion, ou pode ser um ânimo também, mas é outro tipo de composto de coordenação. Por quê? A ligação entre o metal e o não metal é uma ligação coordenada, ou seja, a amatuação de densidade eletrônica do ligante ou da molécula para o metal. Então, o que acontece? Nesse pequeno intervalo de solubilização, essa pequena quantidade, essa pequena concentração de íos de alumínio que o hidróxido de alumínio permite em solução, quando a gente coloca a amônia, o que acontece? É que forma um composto de coordenação chamado tetra-amino-alumínio. Então, o que acontece? A amônia, ela tem uma força de substituição maior do que o hidróxido, então, o que acontece? O alumínio fica junto do hidróxido, aliás, o alumínio fica junto do da amônia, e o que acontece? É a solubilização do hidróxido de alumínio. Então, o que acontece? Como eu estou diminuindo a concentração de alumínio na solução, eu estou desequilibrando o equilíbrio. Então, eu tenho menos produto formado em relação ao reagente. Então, como é que eu faço para compensar esse equilíbrio? Eu vou diminuindo a concentração de alumínio, de modo que eu consiga balancear a concentração desse metal em solução. Então, em termos de teoria de Lewis, nós estamos aqui utilizando uma base muito mais forte que o hidróxido para deslocar esse equilíbrio para depois fazer a solubilização desse composto. Então, como é que seria na prática esse tipo de coisa? Então, vamos ver aqui esse vídeo aqui. Vamos ver 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 aqui. ... ... ... ... ... então nós temos aí um vídeo em que nós temos um tour de ensaio contendo nitrato de prata e aí pingou-se um pouquinho de aço colorido e começou a formar esse precipitado branco, que é o cura de prata propriamente dito então nós temos a prata precipitando com o cloreto, como foi de prata uma coisa que ocorre naturalmente de novo então nós temos aí a precipitação do cloreto de prata em seguida nós vamos ver agora nós vamos ver em seguida a adição de amônia então o cloreto de prata que é formado no tubo de saio quando você pinga amônia olha só o que acontece, é justamente isso você solubiliza o precipitado, como é o caso aí então o que está acontecendo é que formou-se um composto de coordenação que solubilizou o... então está aí, deve estar mostrando a reação o cloreto de prata com água formou-se a água e o cloreto então como a tendência é sempre formar o cloreto de prata por conta da presença da prata e do cloreto então precipitou-se com o cloreto e a amônia, ela acaba substituindo o cloreto e aí forma-se um composto que ele é transparente que é um diamimbrato e aí por conta disso, pelo efeito pelo princípio de Le Chatelier você desloca o equilíbrio para a dissolução do complexo do AGCL por isso que você tem a substância solubilizada então, como diz aí no vídeo a formação de complexo estável aumenta a solubilidade do composto iônico ou seja, não necessariamente você precisa ter correntes, nitratos, sulfatos para se solubilizar em sal você pode ter outros compostos também e é exatamente isso que acontece nos compostos de coordenação pela vontade, pela necessidade de se estudar a solubilidade de compostos insolúveis ou melhorar a sua solubilidade é que vem a quinta de coordenação certo? muito bem então vamos aqui deixa eu voltar para cá então, vocês jovens, era isso não é? alguma dúvida? alguma pergunta? não sei se vocês gostariam de de perguntar, de falar por favor, fique à vontade beleza então, normalmente na onda de precipitação é mais ou menos isso que a gente vê, né? nós já vimos rapidamente isso quando a gente estava tratando de equilíbrio e químico e aí, fazendo vamos deixar o grancho para a próxima aula quando a gente tratar de composto de coordenação que aí a gente vai ver os mais detalhes sobre os equilíbrios de de complexação não só você que é uma precipitação de chuva então, na aula que vem a gente vai tratar disso certo? então, vou aqui interromper a gravação então, vamos lá tchau 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 tchau